Uma ótima tarde para você ligado na Band, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale, que está no ar a partir de agora. Até agora você teve como Joel da Atena aqui na tela da Band e eu vou com você até as 10 para 7 da noite, neste dia 14 de novembro, meu abraço carinhoso a você de todo o Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte. Obrigado a você que me permite entrar na sua casa, que me permite te fazer companhia com um show de informações. Tudo o que você precisa saber a partir de agora está na tela da Band, é o Brasil Urgente Vale, aqui na tela da Band até as 10 para 7 da noite e você interage comigo, você que está em casa, está sossegadão, está de véspera de feriado, que maravilha, hein? Chegou do trabalho agora, tirou o sapato, véspera de feriado, vai ficar por dentro das notícias do Brasil Urgente Vale, vai mandar mensagem para cá no 997-63-5060, zap liberado a partir de agora para você mandar a sua mensagem, mandar a sua opinião, mandar a sua reclamação. reclamação, teve flagrante aí, está chovendo aí na sua cidade, no seu bairro? Manda para cá, o tempo está encoberto hoje na região. Cadê as imagens ao vivo da nossa região? Coloca São José dos Campos aí para mim, Gonzaga. Câmera exclusiva da Band, olha aí, a ponte estalhada aqui na região oeste de São José dos Campos, mostrando parte do centro expandido, essa é a ponte estalhada, tempo encoberto na região, nada de sol, está aí com um pouco de vento, o tempo está encoberto com um cara de mais chuva. Ontem nós falamos com a Defesa Civil que diz que vem mais chuva por aí. Ô, Gonzaga, eu queria imagem de Taubaté, cadê Taubaté, a segunda maior cidade da região metropolitana sempre ligada no Brasil, Urgente Vale, olha Taubaté ao vivo aí, final de tarde, imagem de Taubaté na tela do Brasil Urgente Vale. Para todo mundo que está nos assistindo, você que está em casa, na televisão, você que está no computador, no celular, está nos assistindo pelo portal bandivale.com, obrigado pelo carinho, está no nosso canal do YouTube, se está no YouTube, não deixa de se inscrever no canal da TV Band Vale no YouTube, é importante a sua inscrição lá para a gente e também é importante você nos seguir no Instagram. Instagram, arroba Brasil Urgente Vale, está aqui ó, segue a gente lá no Instagram, você fica por dentro das notícias, por dentro dos bastidores, do que acontece também por trás das câmeras, manda lá, Brasil Urgente Vale, compartilha, curte lá as nossas mensagens, mas é importante você estar com a gente também nas redes sociais. Olha, já já eu vou trazer informações de um novo processo com os delegados, é isso mesmo, um novo processo que o doutor Múcio vai implementar aqui na Dinter 1, na região metropolitana da Dinter 1, mudanças com a chegada inclusive de novos delegados, acho que nós já falamos aqui, que novos delegados vão chegar e tem um novo projeto que vai ser implementado na região, já já a Graziele Geronde vai falar disso. Já já também, vem comigo aqui Gonzaga, ó, já já direto do litoral norte, novidades das investigações do trabalho da Polícia Civil, tem o caso do rapaz que atropelou a mulher na ciclovia e saiu pela porta da frente, tem casos de violência doméstica, já já o nosso repórter Guilherme Ferraz vai trazer as informações para você de casa ficar mais bem informado. Mas antes das notícias, notícia boa para você que assiste o Brasil Urgente Vale, que é só pancada, né? Brasil Urgente Vale é só, nós dizemos, olha, olha, olha os estagiários, só o melhor que nós temos aqui, só os melhores aqui, ó. Ó, no meio de tanta pancada, notícia boa, você quer assistir o espetáculo de Natal do Heather Circus? Nós vamos sortear para você quatro vouchers, cada voucher é um ingresso duplo, ou seja, são oito ingressos, quatro pessoas vão faturar, cada um vai poder levar um acompanhante para curtir os ingressos do circo, é o espetáculo Natal da Brother do Heather Circus, que está em São José dos Campos. Para participar, invade o nosso WhatsApp aí e manda o hashtag circo, tá vendo? Tudo junto, não pode separar, hein? Hashtag circo, tudo junto, manda para cá, para o nosso WhatsApp, tá bom? Que você já vai estar concorrendo, você pode argumentar, né? Eu quero ir no hashtag circo com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido, com a minha sogra, pode levar a sogra no circo também! Tá bom? Então participe no final do programa, o sorteio dos quatro vouchers, cada um vale um par de ingressos, setor bronze, você vai ter até o dia oito de dezembro, dia da Imaculada Conceição, para você ir lá no Heather Circus, tá? Não deixe de participar, vem junto com a gente para você concorrer, manda o hashtag circo aqui para o nosso WhatsApp, 997-63-50-60. Olha, o Brasil Urgente Vale começa com a nova leva de delegados prevista para chegar na região. São 13 novos profissionais que vão atuar em 5 cidades da região metropolitana. E o desafio vai ser o projeto piloto da tecnologia 4.0. Presta atenção! É um projeto de integração do sistema de investigação. Uma espécie de rodízio de delegados, a Polícia Civil garante que vai melhorar o atendimento e a investigação. Graziele Geronde, ao vivo no Brasil Urgente Vale, traz todos os detalhes deste projeto. Seja bem-vindo, Graziele. Boa tarde! Como é que vai funcionar esse projeto 4.0? E quais cidades que ele vai atender? Boa tarde, Nicolini. Boa tarde para quem acompanha o Brasil Urgente Vale. Olha, então, são 13 novos delegados que estão vindo aqui para a região. Eles vão ser... vai um para cada... Esses delegados vão ir para os seccionais, né, dessas regiões, do Vale do Paraíba, e eles vão atender as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Caraguatatuba e Jacareí. E olha, Nicolini, eles vão assumir a partir do dia 1º de dezembro aqui na região. Esses delegados que estão vindo aqui para a região faz parte de um pacotão de delegados que está sendo colocado nas delegacias de todo o estado de São Paulo. São mais de 300 delegados que se formaram na última semana na Academia de Polícia, que é a Acadepol. Eles vão reforçar o efetivo da Polícia Civil e vão aprimorar o atendimento à população e o trabalho de investigação, além, claro, do combate à criminalidade. Aqui no Vale do Paraíba, como você já estava adiantando, eles vão participar da implementação do projeto Polícia 4.0. A ideia é integrar o sistema aqui na região para dar mais andamento, mais agilidade aos flagrantes. E como é que isso vai funcionar, Nicolini? Eles vão funcionar no sistema de rodízio de delegados. Ou seja, se o plantão de São José dos Campos estiver bastante movimentado e o plantão de Taubaté estiver ocioso, não vai impedir que o delegado do plantão de Taubaté atenda a uma ocorrência aqui em São José dos Campos. Esse atendimento vai ser por meio de uma videoconferência e com isso vai dar mais agilidade aos flagrantes, liberando as viaturas da Polícia Militar para voltar para as ruas e continuar o patrulhamento. Esse projeto vai funcionar de forma piloto aqui no Vale do Paraíba por três meses e aí, claro, depois desses três meses vai ser feita uma avaliação para verificar se ele continua funcionando aqui no Vale do Paraíba e se poderá ser implementado em outras cidades do Estado de São Paulo, em outras regiões do Estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e com a Polícia Civil, essa mudança estrutural vai ser muito positiva, já que vai reduzir, então, o tempo de investigação dos crimes que acontecem aqui na nossa região. Isso é uma das formas de se basear nos quatro pilares e está dentro dos quatro pilares que foi imposto pela gestão do Dr. Múcio, delegado seccional que assumiu aqui o DEN Interum, a região do Vale do Paraíba. E esses quatro pilares, só para lembrar, Nicolini, são o investimento pesado em tecnologia, a otimização de recursos, o relacionamento humanizado e também o relacionamento com a imprensa. Além do Vale do Paraíba, outras cidades, outras regiões também vão receber esses 300 delegados que se formaram na Academia de Polícia. 50% deles vão ficar nas cidades do interior, 30% devem ir para a capital e o restante vai ser espalhado, então, para o litoral. Ainda de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, com essa distribuição dos delegados, o déficit que já existia na Polícia Civil, que isso era uma reclamação constante de que faltavam profissionais na Polícia Civil, vai se reduzir de 30% para 20%. Vai facilitar muito o combate à criminalidade e a resolução de crimes que acontecem por todo o Estado de São Paulo. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essa é a maior distribuição, a maior nomeação de profissionais para a Polícia Civil em toda a história da Polícia Civil. Foram, no total, 4 mil profissionais, que além dos delegados, tem também escrivães, investigadores, médicos, legistas, que foram nomeados para atuar em todo o Estado de São Paulo. Isso que vai ajudar, então, a reduzir essa falta de profissionais na Polícia Civil. E olha, só para você ter uma ideia, esses delegados que agora vão assumir, a partir do dia 1º de dezembro, todas as cidades, as regiões do Estado, em especial os 13, que vão ficar aqui no Vale do Paraíba, eles passaram por seis meses de curso na Academia de Polícia. E lá eles tiveram aulas de inquérito policial, de investigação com atividades de casos reais, além de ter aprendido também, ter passado por cursos de tiro, de conduta, de armamento, de defesa pessoal, gestão pública, entre outros. Ou seja, são profissionais que estão preparados para ajudar nesse combate à criminalidade e que já vinham sendo esperados há muito tempo na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nicolini. Perfeito. Aí a Graziele Gerondi, com todas as informações, infelizmente, nenhum delegado pôde falar com a gente sobre isso ainda, a Secretaria de Segurança Pública não autorizou, a gente teve o dia todo na Graziele tentando ter a voz, a palavra de um delegado, mas a Graziele tinha todas as informações e trouxe para você de casa entender. É uma nova fórmula, um novo sistema, o que a gente espera de coração é que melhore a segurança pública. Graziele volta a qualquer momento. Obrigado pelas informações. Grazie, excelente tarde para você. A gente fica na espera que a coisa melhore, só isso que a gente espera, que melhore a situação. Boa sorte para os novos delegados que estão chegando aqui na região metropolitana. Operação Impacto em São José dos Campos, a ação foi feita ontem, a gente mostrou aqui, envolvendo policiais militares, diversos programas da PM, Força Tática, Baep, Cavalaria, Canil, teve Polícia Civil, GCM, a gente mostrou ontem a saída da Força Tarefa para as ruas da cidade, e agora tem um balanço da operação. Detalhes na tela do Brasil, gente, vale. Segundo a Polícia Civil, as ações foram de pontos de bloqueio de trânsito e combate ao crime, com foco estratégico no combate ao tráfico de drogas, além de recaptura de procurados da justiça, furto e roubo de veículos a pedestres, e também ações de fiscalização de trânsito e fiscalização em estabelecimentos comerciais. No total, 46 pessoas foram abordadas, 65 carros fiscalizados, 13 motocicletas fiscalizadas, 25 autuações de trânsito, 2 veículos recolhidos, 6 bares fiscalizados, 3 propriedades rurais fiscalizadas, 1 termo de vistoria ambiental, 2 procurados da justiça capturados, e ainda 2 flagrantes de tráfico de entorpecentes. A Operação Impacto em São José dos Campos contou com a participação da Força Tática, ROCAM, Terceiro Baep, Cavalaria, Canil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Atividade Delegada, além do apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal e fiscalização de atividades comerciais. Também participou a Polícia Rodoviária Federal. A ação tem o objetivo de aumentar a sensação de segurança e inibir o crime na região. É isso, né? Cada vez mais que a gente vê a união das forças de segurança, a gente fica feliz e o resultado aparece, como você viu aí. 997-63-5060, você opina, manda a sua mensagem pra cá e manda pro nosso WhatsApp, o hashtag Circo, pra você concorrer aos ingressos. São quatro vouchers, cada um dá direito a dois ingressos pro Reder Circus, o espetáculo de Natal. Você vai poder assistir até o dia 8 de dezembro. Vamos agora pro Litoral Norte. Ao vivo, Guilherme Ferraz, investigação do atropelamento da mãe e do bebê de sete meses em Caraguatatuba. Caso que chamou atenção, a gente mostrou essa semana, o motorista, mesmo embriagado, recebeu liberdade provisória da justiça na audiência de custódia. Mas a Polícia Civil segue o trabalho e quem acompanha é o Guilherme Ferraz, que tá com o doutor Rodolfo Augusto, delegado de Caraguatatuba, ao vivo. Guilherme, conta pra gente como é que tá a investigação. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Nicolini, mesmo o acidente acontecendo aqui a poucos metros da sede do primeiro DP de Caraguatatuba e os policiais civis aqui da delegacia terem prendido em flagrante esse motorista embriagado, ele recebeu a liberdade provisória pelo judiciário. Tô aqui, como você já adiantou, com o doutor Rodolfo Augusto, que é quem lidera a equipe aqui de policiais civis do primeiro DP. Vou conversar com o doutor, então, sobre a investigação. Doutor, boa tarde pro senhor. Muito obrigado pela sua participação. Como está a investigação? Parece que vocês pediram perícia no carro, né? Como é que foi? Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, a gente pediu perícia no veículo, e nós estamos esperando os laudos dos exames que foram feitos nas duas vítimas, né? A mãe e uma bebê de sete meses para constatar, de fato, quais foram as lesões nas vítimas. Perfeito, doutor. E o que esse homem de 50 anos que estava dirigindo embriagado pode responder na justiça, mesmo tendo recebido a liberdade provisória pelo judiciário? Olha, a princípio, a Polícia Civil, ela está investigando como uma embriaguez ao volante e uma lesão corporal cuposa, majorada por tecido em cima de uma ciclovia, na calçada. Mas, dependendo da circunstância dos fatos que virão ainda no decorrer do inquérito, ele pode responder, sim, por uma tentativa de homicídio pelo dolo eventual de ter assumido o risco de ter matado pessoas após ingerir bastante bebidas alcoólicas e pegar um veículo. Então, ele colocou essas pessoas em risco e, de fato, só não morreu por um milagre. Perfeito, exatamente, doutor. Nicolini, eu vou pedir licença aqui para o doutor, vou virar a câmera, porque, como o doutor adiantou, realmente foi um milagre que nada de mais grave tem acontecido com essa mulher e esse nenê dela, da mãe, de apenas sete meses de idade. Porque, como o pessoal percebe nas imagens que a gente mostrou aqui, repercutiu esse caso na terça-feira, o carro que ficou a poucos metros... Licença, viu, doutor? O carro saiu daqui, ó, da rodovia Rio Santos, principalmente um local de muito movimento, e invadiu a ciclofaixa a poucos metros aqui da delegacia. Ele passou pela guia, né, passou pela calçada, invadiu a ciclofaixa e pegou por trás, acertou essa mãe, a bicicleta, onde estava essa mãe e esse nenê, por trás. Imagina o susto dessa moça, ela nem viu, né, nem entendeu o que estava acontecendo. Por sorte, graças a Deus, o carro que vinha atrás, né, doutor? Era uma ambulância, pessoal. O primeiro carro, o carro que vinha logo em seguida, era de uma ambulância particular de um hospital aqui de Caraguatatuba, que a equipe médica logo fez o atendimento. Doutor, só pra gente entender, pra gente relembrar esse caso que aconteceu na tarde de segunda-feira, no início dessa semana. Os agentes, né, os policiais civis aqui da delegacia, logo perceberam o acidente e foram lá atender também a ocorrência. Sim, foi um investigador e um escrivão aqui do portão da delegacia, presenciaram essa cena e já saíram correndo. A princípio, ele parou já socorrer as vítimas e perceberam que o motorista estava embriagado. E, neste momento, foi dado voz de prisão e ele foi conduzido aqui para o primeiro distrito policial. Inclusive, ele passou por exames, né, clínicos, exames médicos, doutor, que constataram essa embriaguez. Ela podia ser percebida ali por quem estava perto, mas ela foi constatada por um laudo médico. Sim, na pergunta que eu fiz pra ele se ele tinha bebido, ele assumiu que bebeu e eu... Confessou. Confessou. E aí eu perguntei pra ele se ele poderia fazer o bafômer. Ele se recusou. Aí eu disse a ele, então, que ele passaria por um exame clínico por um médico no Instituto Médico Legal e aí foi feito o exame clínico e constatado a embriaguez. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor. A gente vai continuar acompanhando, lógico, esse caso e tantos outros, né, Nicolini, que o doutor Rodolfo Augusto sempre dá uma atenção pra gente e, claro, esse caso, Nicolini, poderia, infelizmente, ter sido muito pior, mas, graças a Deus, a mãe e a nenê de sete meses que estavam na cadeirinha da bicicleta sofreram apenas ferimentos leves. Nicolini, a gente vai continuar acompanhando todo esse caso e qualquer novidade a gente traz aqui pra toda a grande audiência do Brasil Urgente Vale. Nicolini, volto com você aí no estúdio. Agradeço, doutor Rodolfo Augusto, meu querido Guilherme Ferraz. Olha, é incrível, foi do lado da delegacia, o nosso querido Guilherme só virou a câmera do celular que ele trabalha, como vídeo repórter, é um equipamento de celular específico e ali, está atrás da câmera, cerca de 200, 300 metros foi o acidente muito próximo da delegacia. A investigação continua e a gente acompanha. Obrigado, Guilherme, obrigado, doutor Rodolfo. Aqui no Brasil, Urgente Vale, você fica mais bem informado em toda a nossa região. Olha, e teve dois atropelamentos, dois atropelamentos em menos de um dia em Caraguatatuba. A coisa está feia lá, é preciso mudar a fiscalização, mudar a sinalização, eu não sei, mas os atropelamentos começaram a acontecer. Hoje, nessa quinta-feira, um pedestre foi atropelado por um motociclista. Foi no quilômetro noventa e três, sentido Ubatuba, da Rio Santos, ali em Caraguá. O acidente foi por volta de quinze para as três da tarde, o DR foi ao local, atendeu a ocorrência. A gente não conseguiu confirmação do estado de saúde da vítima, mas foi mais um acidente e mais um atropelamento. Ontem, além desse acidente, a gente mostrou que foi no começo da semana, ontem um pedestre também foi atropelado por um motociclista no quilômetro cento e sete mais duzentos metros da Rio Santos. Aí, ó, os dois casos, vocês perceberam, vocês estão me assistindo em casa? Os dois casos foram na faixa de pedestres. Dá uma olhada aí, ó. Esse caso foi na faixa de pedestres ontem por volta de três e meia da tarde, quilômetro cento e sete sentido Batuba. Coloca outra imagem de hoje, Gonzaga, por favor, coloca a imagem de hoje aí pro pessoal de casa ver que o motociclista atropelou o pedestre também numa faixa, olha lá, olha lá, também numa faixa de pedestre. Então pra que que tem a faixa de pedestre? Não sei. Não precisa, se os caras ninguém respeita. E é aí que tem que ter fiscalização e canetado em quem não respeita a faixa de pedestres. Se tem faixa de pedestres, os carros têm que diminuir a velocidade, têm que parar, mas é rodovia. Mas se tem faixa de pedestres, então tem que ter passagem ou subterrânea ou por cima, com uma passarela. Segundo o DR, não teve registro de congestionamento nos acidentes, SAMU acionado atendeu a ocorrência de ontem, de hoje, ontem foi do DR e hoje foi o SAMU. Mas assim, os dois acidentes, me chamou a atenção, os dois acidentes aconteceram na faixa de pedestres. Ou seja, o pedestre está passando aonde ele deveria passar, aonde foi sinalizado para ele passar, porque tem que atravessar. A rodovia passa num trecho urbano, ali em Caraguatatuba. Ela vem contornando a cidade, desde lá das Palmeiras vai subindo, vai até a Lagoinha, que já é o Batuba, que é onde o Leone gosta de se banhar no mar. Coisa de louco. Mas assim, se tem faixa, tem que respeitar, sei lá se tem que botar pardal, radar, não sei. Eu sou contra quebra-mola, porque colocar lombada em rodovia só trava o trânsito também. Mas alguma coisa tem que ser feita, tem que ter mesmo uma fiscalização. Polícia Rodoviária Estadual BR com a palavra. Já a Polícia Civil de São José dos Campos se identificou e está à procura do condutor do veículo que atropelou e matou o motociclista de 66 anos. Coloca a imagem aí, Gonzaga. Foi em São José dos Campos, na Zona Sul, Estrada Velha, o delegado responsável pelo terceiro distrito policial afirma que a polícia está checando a procedência da informação do proprietário do carro que prestou depoimento ontem formalmente e disse eu não estava lá. Eu tinha emprestado o carro para o amigo. Agora esse amigo tem que ir lá dar esclarecimento para a polícia. O caso está sendo investigado, a gente segue acompanhando. espero que esse motorista, esse dono do carro não esteja querendo dar a volta na polícia porque vai dançar bonito. Se inventou uma historinha triste de um amigo, vai dançar bonito. Vai tomar café de canequinha e tem que tomar porque a família está chorando essa vítima de 66 anos com uma moto de alta cilindrada próximo a um semáforo. Pelo jeito, ele parou o outro veio, atropelou, passou por cima. Olha o jeito que ficou a moto. Acidente grave que infelizmente tirou a vida demais o motociclista. Olha, em menos de um dia um homem foi preso duas vezes pela polícia de Jacarei. Ô Jacão, me ajuda aí, Jacão. É gente, está agora de lâmpada. Não é possível. O cara primeiro, primeiro ele roda por roubo e depois ele roda por furto. Mas como ninguém fica preso no Brasil, tem que ser muito craque para ficar preso, saiu, depois prendeu de novo e dá-lhe trabalho para a polícia, né? A primeira prisão foi no final da tarde de ontem no Jardim Dindinha, lá em Jacarei. O homem estava com um simulacro de arma de fogo, foi identificado por roubar uma farmácia na noite da última terça-feira e foi levado na delegacia. Simulacro identificado, chegou lá na delegacia, conversa vai, conversa vem, liberaram o caboclo porque ele não foi pego em flagrante. Brasil! Brasil! Beleza, voltou para a rua. aí ontem à noite no bairro Jardim Esperança o mesmo homem estava com outro sujeito e dessa vez foi pego em flagrante furtando obras de um condomínio. Olha aí, ó! Pé de China, meu irmão! Segundo envolvido, ou melhor, o segundo envolvido também foi reconhecido por participar do roubo à farmácia. Imagina o dono da farmácia como é que tá? Os caras pegam o cara e soltam de novo, aí pegam os dois de novo, até se bobear tá na rua de novo. O triste é isso, se bobear tá na rua de novo. Eu não sei aonde a gente vai parar se isso não mudar. Eu não sei aonde a gente vai parar porque os bandidos se aproveitam desse tipo de situação. Esses bandidinhos em pé de China aí. Polícia Rodoviária Federal vai começar hoje à noite a Operação Proclamação da República em São Paulo nas rodovias. Que beleza, hein? Como é que era o hino da República? Você lembra, Leone? Eu já não lembro mais. Sabia os hinos todos. Eu já não lembro mais. O Grandão vai achar o hino da República lá. Daqui a pouco a gente toca aqui. A Operação República começa à meia-noite de hoje e vai até à meia-noite de domingo. A ação que acontece com foco no uso de cinto de segurança e tem obrigatório para motorista e passageiro. Não tem essa que está no banco de trás e não usa. Tem que usar. É segurança. Vamos ver os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que a operação do feriado de 15 de novembro vai acontecer em todas as rodovias federais do Estado de São Paulo. O objetivo é intensificar a fiscalização e alertar motoristas e passageiros sobre a importância do cinto de segurança. Durante esse período desses quatro dias de operação a Polícia Rodoviária Federal irá reforçar seu efetivo em todas as rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo e intensificar a fiscalização de trânsito principalmente quanto ao uso do cinto de segurança. Uma operação do calendário nacional uma operação realizada em todo o território nacional e ocorre em todos os estados. Aqui em São Paulo como nos demais estados a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização reforça o seu policiamento em todas as rodovias e estradas federais que cortam o território nacional. A Polícia Rodoviária Federal detalhou ainda os pontos que causam mais preocupação durante a operação isso para não gerar tanto congestionamento nas rodovias. Claro que temos alguns pontos críticos alguns pontos que intensificamos de forma mais efetiva o policiamento principalmente para evitar congestionamentos e possíveis sinistros. E tem algumas dicas para os motoristas que vão viajar nesse feriado de 15 de novembro. Orienta sempre que os condutores nesses feriados nesses períodos longos de viagens que planejem a sua viagem respeite a sinalização faça uma revisão prévia no seu veículo nos documentos necessários de porte obrigatório que o condutor e os demais passageiros devem portar não ingerir bebida alcoólica respeitar a sinalização como um todo e como as normas de trânsito no geral enfim não fazer uso do aparelho telefônico de qualquer aparelho eletrônico que possa causar distração essas são as principais dicas que a Polícia Rodoviária Federal passa nesta e em todas as operações que realizamos olha o inspetor aí foi muito feliz em dois pontos que eu quero reforçar aqui que a gente vê no dia a dia já é motivo de problema e a expectativa é que hoje a noite a gente já tem agora um trânsito maior quem pode viajar já hoje a noite amanhã cedo é o grosso pessoal que acorda cedo e vai viajar então o x da questão é o seguinte nada de bebida e direção isso não dá certo ah mas só uma cervejinha só um negócio não dá não rola vai viajar tranquilo a hora que você chegar no seu destino aí sim começa a festa o quanto aguenta e a segunda coisa é o celular gente pelo amor de Deus o que mais tem causado o acidente aí é celular virou e mexeu que pega o adulto todo dia é nego rabiando é nego indo pra comendo faixa por quê? porque tá com o celular e fica lá escrevendo e fica lá digitando aí é problema celular ajuda na estrada ajuda às vezes um trajeto um mapa eletrônico que é muito bom você põe o endereço você não lembra mais como é que chega na casa da sogra põe lá o endereço que você vai chegar agora não dá pra ficar lá querendo ler mensagem responder discutir do futebol do Brasil não tem jeito aí não tem jeito então não fica mexendo no celular faça uma boa viagem não se esqueça vai ouvindo a Band Vale FM hoje até as sete da noite tem o informações das estradas o Marcão tá lá e amanhã já a partir das cinco da manhã no pulo do gato você tem todas as informações das estradas também com o Pedro Campos e a Silvânia Alves às sete no primeira hora nacional e às oito no primeira hora edição regional já com a Rayana a gente acompanhando de perto e aí vai durante todo o dia principalmente no período da manhã pra você ficar mais bem informado cento e dois vírgula nove Band Vale FM ou no rádio ou no você consegue ouvir nos aplicativos de áudio colocar no bluetooth leve a gente em sua companhia e faça a melhor viagem olha quem tá aqui comigo ó o mineiro e aí Nicolini maravilha tudo bem tudo ótimo vamos colocar aqui na tela ó olha só capricharam na tela dessa vez a nossa tá de ouro pro pessoal de casa não perder essa oportunidade quer conquistar o seu terreno num bairro planejado com lazer essa notícia é pra você tá chegando a hora do grande lançamento ó agora data confirmada Sete Vale Horizonte São José dos Campos loteamento na região leste com tudo de melhor o plantão tá funcionando o pessoal que tá assistindo tava assim pô amanhã é feriado não vou trabalhar consigo ir lá vai tá funcionando vai tá funcionando é hora de ir lá fazer a visita olha aí completar o seu cadastro você que já mandou alguns documentos por quê? dia 30 dia 30 lá no Shopping Oriente no estacionamento ali do Shopping Oriente a gente vai tá com o lançamento lá e olha que detalhe legal hein entrada sete mil reais só sete mil reais sete mil você vai comprar a economia aí que dá pra chegar vai aproveito 13 terceiro isso e parcelinhas a partir de 649 reais então você não pode ficar fora dessa no nosso último lançamento nós vendemos tudo no final de semana e esse produto não vai ser diferente porque região leste com parcelas a partir de 649 reais terrenos a partir de 175 metros não fica fora olha você não pode perder essa oportunidade a hora que você pegar o terreno já vai ter asfalto já vai ter tudo condição é infraestrutura completa né infraestrutura completa tem áreas de lazer ali é um bairro planejado com avenida comercial você também estiver pensando em levar o seu comércio ampliar aí os seus negócios é muita gente que vai morar ali naquela região sem falar com o desenvolvimento que a gente já faz nós vamos integrar ali é uma ligação que vai sair em frente a eco do Campo São José então é um produto que vai valorizar bastante você que estiver assistindo aproveita no feriado nós vamos estar lá das oito às oito da noite e no sábado também olha aí sensacional não perca o grande lançamento que é dia trinta do onze então já vai e faz o seu cadastro você ainda ficou com alguma dúvida quer saber antes de ir dar uma ligada para o plantão qual que é o telefone do plantão? liga lá para a gente que a gente vai estar prontinho para te atender 0800-878-7777 é zap zap também zap zap também 0800-878-7777 anotou? é o sete vale horizonte acessa lá setevalehorizonte.com.br não perca empreendimento sete pá é garantia para você boa sorte no plantão mineiro obrigado vamos para as mensagens do povo no WhatsApp vamos nessa Gonzaga eu começo as mensagens com a Eldra de Pindamonhangaba boa tarde Nicolini seja bem vindo em minha casa está chovendo aqui em Pindamonhangaba olha aí olha a chuva está chovendo aí está chovendo aqui está chovendo lá a Eldra está chovendo em Pindamonhangaba obrigado Eldrea Eldrea Amaury bom programa Nicolini alegria das nossas tardes que bom Amaury informação qualidade credibilidade um pouco de leveza porque senão a gente não aguenta né Amaury obrigado pela mensagem o Benedito boa tarde muito sucesso um bom e abençoado feriado a todos obrigado Benedito para todos nós Cláudio Luiz de Lorena boa tarde boa tarde Nicolini feriado hoje em Lorena aniversário da cidade 236 anos cadê os aplausos para Lorena parabéns Lorena vem comigo aqui Gonzaga olha Lorena eu queria mandar um abraço para todo mundo lá de Lorena uma cidade a gente tem um carinho muito grande a banda sempre teve presente em Lorena desde os tempos da antiga radicultura hoje numa bela parceria com a Unifatea em nome da irmã Zenilde eu queria cumprimentar todos lá e é isso que bacana Lorena uma cidade muito bonita agradável está ali a Basílica de Lorena tem bispo em Lorena é diocese tem toda uma história tem a USP tem muita coisa bacana lá em Lorena parabéns Lorena 236 anos aí o registro dos nossos parabéns vamos colocar mais mensagem do povo aí Gonzaga Claudemir de São José Nicolini parabéns pelo excelente programa jornalismo padrão obrigado Claudemir o Jacó de São José Nicolini ainda admissiu esse vagabundo que atropelou a mulher e a criança aí pela porta da frente também acho Jacó mas é a lei né como diz o outro mais uma Vera Lúcia de São José dos Campos o nome da minha mamãe Vera Lúcia boa tarde Nicolini com esse tempinho nada melhor que assistir o melhor jornal da banda obrigado Vera continua com a gente daqui a pouco tem o Luiz Eugênio com mais notícias no Bande Cidade e depois o Oinegue vem com o Jornal da Bande mais mensagem Marcial de Pinda Nicolini boa tarde nossa região precisava mesmo de mais delegados vamos ver se realmente o crime cai significativamente agora e todos sejam bem-vindos obrigado Marcial pela audiência imagens ao vivo de São José dos Campos em São José ainda não chove olha o trânsito que está ali na ponte Maria Peregrina galera indo embora para casa na Zona Norte vamos colocar o hino da República para a gente ir para o intervalo comercial volto já não sai daí a premiação do Vale Café exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda as a paz eu sou Roberta da cidade de Lorena e eu já ganhei eu sou a Maria Aparecida Pereira de Taubaté e já ganhei Antônio Vieira Jacarei e eu já ganhei eu sou de Ubatuba e já ganhei no Super Giro 50 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo e terceiro uma moto em cada e no quarto sorteio um polo mais 43 mil Vale Café ajude e concorra essa é a Ortovip uma clínica especializada em tratamentos odontológicos há 23 anos construindo sorrisos em São José dos Campos com profissionais especialistas e equipamentos modernos para recuperar o que você mais quer o seu sorriso o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial uma combinação completa de tratamentos para realçar seu sorriso em harmonia com a face na Ortovip você tem a credibilidade e segurança que precisa agende a sua consulta Taça Band Vale o maior e mais esperado campeonato de futebol de base da nossa região atletas de 7 a 15 anos entram em campo para fazer história e é claro que nós do Os Donos da Bola te mostraremos os resultados das rodadas e as melhores resenhas na tela da TV Band Vale Taça Band Vale os primeiros passos começam com um pontapé inicial realização Band Vale e Vale Esportes oferecimento Coelte Engenharia há 25 anos oferecendo excelência em energia solar e instalações elétricas Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale até as 10 para 7 da noite e você já mandou o seu zap zap para concorrer aos ingressos do circo que o Brasil Urgente Vale vai dar para você porque a gente gosta demais dos nossos telespectadores por mim eu tinha presente todo dia aqui para sortear vamos ver que o departamento comercial a gente consegue o pessoal merece hoje são 4 pares 4 vouchers olha lá o Cortesia Band Vale Natal da Broadway tá bom é o Heather Circus que está aqui na zona oeste de São José dos Campos para participar é muito fácil é só enviar a hashtag circo para o nosso whatsapp que está aí na tela e olha tem que ser tudo junto não dá espaço da hashtag para o circo tá bom da hashtag para a palavra tudo juntinho hashtag circo manda a sua mensagem no final do programa a gente sorteia quatro pessoas tá bom cada uma cada pessoa que faturar aí leva pode levar um acompanhante então são dois setor bronze e até o dia 8 de dezembro para conferir vamos agora para a nossa redação Gabriel Campoy está ao vivo seja bem-vindo Campoy excelente tarde para você que história é essa que você estava apurando de um acidente de trânsito na Via Dutra em Canas mais um homem morreu de acidente de trânsito é isso Campoy polícia já está no caso o que aconteceu boa tarde para você boa tarde para você também Nicolini boa tarde também a todo telespectador do Brasil Urgente Vale exatamente foi uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete ocorreu no quilômetro 45 da rodovia Presidente Dutra ali no trecho de Canas morreu um rapaz de 55 anos um homem de 55 anos que era condutor inclusive desta caminhonete uma mulher de 72 anos na mesma ocasião no mesmo acidente ficou gravemente ferida de acordo com o boletim de ocorrência os policiais chegaram atenderam este acidente como você bem citou no boletim de ocorrência o condutor do caminhão afirmou as autoridades que o outro veículo no caso a caminhonete saia do posto no momento que colidiu com o caminhão mas saiu a caminhonete saia deste posto sem uma sinalização sem uma sinalização necessária para que o rapaz que conduzia este caminhão pudesse ver posteriormente acabou acontecendo esta colisão que vitimou este rapaz este homem na verdade de 55 anos e uma mulher de 72 anos ficou ferida e foi socorrida detalhe esse acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira na rodovia Presidente Dutra o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na delegacia de Lorena uma tragédia que ocorreu na rodovia Presidente Dutra Nicolini a gente sempre traz deixa em ênfase esta movimentação que vai ter nas rodovias agora por conta da chegada do feriado prolongado a tensão tem que estar redobrada infelizmente mais um caso triste com vítima fatal na Dutra infelizmente Gabriel Campo a rodovia Dutra é uma rodovia bastante perigosa de grande movimento não tem mais hora está sempre cheia e as pessoas às vezes abusam infelizmente mais uma tragédia que causou muito transtorno congestionamento esse caso de canas está tudo no portal bandivale.com também obrigado Campo pelas informações excelente tarde para você olha o flagrante da venda irregular de caranha é caranha é isso ou produção de caranha 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 é um peixe caranha é um peixe tem as imagens aí Gonzaga olha só olha só o tamanho do bicho dá para sustentar a banda inteira a polícia militar ambiental apreendeu quase 400 quilos quase 400 quilos e o caranha está ameaçado de extinção ele tem venda proibida e os caras pescando para vender ô raça ô raça segundo o registro a fiscalização ambiental foi no centro de Ubatuba em comércio de pescado mandou eu espero ter mandado multa nesse povo num deles já estava lá para venda mesmo bem escancarado os caras perderam a vergonha aí dentro do local a polícia encontrou uma van que é de propriedade de um dos sócios do estabelecimento com diversos peixes com 300 quilos 297 quilos de peixe que não podia ter sido está sendo comercializado num segundo comércio ali do lado mais peixes caranhos postos à venda eram mais de 90 quilos cada um levou uma multa ambiental e tem que ser pesada uma delas é de 27 mil reais a outra é de 9 mil é porque o órgão do corpo humano que mais dói é o bolso 11 peixes caranha foram apreendidos absurdo peixes né que estão em extinção e o povo não está nem aí depois acaba o mundo aí não sabe por que ficar reclamando com o meio ambiente está bagunçado ou não é 997-63-50-60 vai mandando mensagem para cá é hora do TBT do Brasil Urgente Vale hoje é quinta-feira e quinta-feira você sabe que é dia de TBT põe a musiquinha do TBT aí ó é dia de TBT é olha nós vamos voltar 25 anos atrás aproximadamente outubro de 1999 naquele ano teve um caso que chocou a cidade de Taubaté que é a história do empresário que estava ligado ao futebol da cidade o Zé Hamilton de Castro é ele tinha desaparecido estava sumido porque ele matou a tiros a secretária do clube na sede social do Esporte Clube Taubaté na época a investigação apontou que o alvo na verdade era o diretor de futebol de Taubaté o Carlos Caboclo é o Carlos Caboclo o pai daquele caboclo que foi presidente da CBF que saiu pela porta dos fundos né acusado aí de um monte de coisa vamos relembrar essa reportagem até reconstituição do fato outubro de 1999 é hora de TBT aqui no Brasil gente vale o ex-dirigente de futebol José Hamilton de Castro estava desaparecido desde o dia 19 de julho na tarde daquele domingo ele matou a tiros a psicóloga do Taubaté Desdila Gonçalves Frade na sede do clube o crime aconteceu depois de uma partida o alvo dos disparos seria o diretor de futebol Carlos Caboclo que foi atingido no tórax dois dias depois do assassinato o carro de José Hamilton foi encontrado abandonado em Taubaté dentro estava a arma usada no crime segundo o delegado que preside o caso José Hamilton se apresentou a polícia na quinta-feira passada depois de um acordo com a justiça o advogado do Hamilton fez um acordo no fórum com a justiça para a revogação da prisão temporária para ele se apresentar esse tipo de situação esse tipo de acordo visa é feito porque visa o bom andamento da justiça não adiantaria nada a prisão temporária dele continuar decretada e ele não se apresentar então é melhor que a prisão seja revogada ele se apresenta vai ser julgado pelo júri popular enfim o destino vai definir a situação dele esse era delegado na época desse caso eu me lembro perfeitamente desse caso em 1999 já estava aqui na Band era meu segundo ano na reportagem meu primeiro ano como titular da reportagem olha o tijolão Motorola então teve a reconstituição do crime olha aí foi um negócio absurdo absurdo a desdila que morreu que era uma jovem psicóloga que trabalhava na secretaria do clube uma história que assustou esse o Hamilton a gente vê do lado dele ali o Eduardo Amorim o Eduardo Amorim olha lá que foi técnico do Taubaté que jogou no Corinthians foi técnico do Corinthians tudo isso aconteceu em 1999 é 25 anos o tempo passa né torcida brasileira já diria Fiore Giliotti esse foi o TBT de hoje aqui no Brasil gente semana que vem a gente lembra de mais uma história você lembra dessa história aí conta pra gente aí no WhatsApp 997-63-5060 agora vamos botar mensagem de quem já mandou aí na tela ô Gonzaga o Silas e São José boa noite Nicolini pois projeta a polícia acredito que será muito bom pra população no combate à criminalidade parabéns pelo trabalho estamos ligados todos os dias obrigado Silas mais mensagem o Hélio de Garatá sempre ligado nas notícias da região abração Hélio obrigado aí Garatá tá bonito represa cheia um abraço Hélio o Deleon de Caraguatatuba como sempre a polícia aprende a justiça solta é sacanagem obrigado Deleon pela mensagem mais uma o Geraldo de Jacareí Nicolini nesse caso do atropelamento em Caraguá só serve pra incentivar o vagabundo a encher a cara e sair atropelando é triste demais lamentável obrigado Geraldo mais mensagem Luiz Paulo de São José não acredito que esse motorista de Caraguá tá em liberdade se foi constatado que ele tava embriagado que justiça é essa é o fim do mundo é Luiz Paulo é fácil não obrigado mais uma Mel de São José boa noite Nicolini parabéns pelo jornalismo todas as tardes acompanhando por aqui obrigado mais uma Luiz Medeiros Nicolini esses casos de sair pela porta da frente depois de provocar um acidente onde o motorista estava supostamente bêbado o que é preciso pra resolver isso é só fazer uma reciclagem administrativa com cursos com decisões de justiça com ética onde deve ser explicado a diferença entre culposo e doloso assumindo o risco de morte olha o Luiz Medeiros dando aula de direito boa Luiz obrigado pela audiência Marcelo boa noite Nicolini esse acidente em Caraguá foi um absurdo o condutor devia estar preso também acho Marcelo mas não matou graças a Deus né que não matou aí não fica preso esse é o Brasil obrigado Marcelo Fátima boa noite Nicolini assisto toda a tarde o seu jornal não esse caso desse motorista bêbado atropelar e sair pela porta da frente pelo amor de Deus vai fazer de novo pois nada acontece ela está indignada vai falar caçar a carta dele né Fátima vamos ver se agora ele presta atenção mandar de Uber ou de 99 mais mensagem o Danilo de Pinda aqui em Pinda os motoristas também não respeitam as faixas de pedestres vão respeitar pessoal boa Danilão obrigado mais uma Jean e Eliana de Jacareí boa noite Nicolini esse condutor do carro do acidente em São José tem que pagar parabéns pelo programa obrigado ao casal que está sintonizado com a gente tem que achar o motorista que atropelou e matou o motociclista de 66 anos a polícia está em cima do caso está no terceiro distrito policial e o Brasil gente vale também está acompanhando imagens de Itaubaté ao vivo para a gente para o intervalo comercial quero mensagem do povo de Itaubaté vale a pena concorrer ao circo também vai mandando o hashtag circo para concorrer aos ingressos sorteio no final do programa eu volto já com mais notícias Alô consumidor Alô comerciante O gigante Max Atacadista faz o maior Natal do atacarejo para sua casa e o seu negócio É carro zero toda semana e preço baixo na loja inteira Fraldinha 36,97 o quilo coxinha da Asalara o quilo 11,97 maionese remer 930 gramas 13,99 leite ou letro a partir de 4,39 Guaranita Cibal 2,5 49 Brahma 269 Miele 2,59 Beba com moderação O maior Natal do atacarejo é aqui Vem Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Tratamento de dependência de álcool é um dos grandes desafios do mundo todo. Claro que os remédios são importantes para cuidar de pacientes com dependência do álcool, mas os remédios não são milagrosos. Para cuidar mesmo de dependência do álcool, eu acho que atividade física é uma coisa importante. Um pouco de fé, um pouco de vontade de fazer uma coisa que tem a parte que tem que ter uma coisa que tem uma coisa que tem fearful, é uma coisa que tem uma coisa que está assistindo aqui. ou conhece, é uma realidade que atinge muitas famílias, né? Tem gente que não gosta de falar, a gente fez questão de colocar essa reportagem que mostra que a saída, a alternativa, a pessoa precisa se ajudar, precisa querer viver, né? Precisa querer viver, porque senão aí tem uma complicação, acaba no hospital e morre rapidinho, né? Porque já tá com tudo comprometido, né? Mas quem quer viver precisa sair do vício, que são 12 mortes por hora, né? Com centenas de pessoas todos os dias que morrem pelo abuso de álcool. Quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor é. Então não adianta o cara falar assim, não, eu só bebo social veste, é que eu tenho muito compromisso social, né? Aí não dá, né? Então, tem que ajudar as pessoas e esse é também o nosso papel. 997-63-5060, põe mais algumas mensagens aí, Gonzaga. O Sebastião de São José dos Campos fala, coitado desses policiais que prendem o bandido e a lei manda soltar. O povo fica injuriado, né, Tião? Obrigado pela audiência. Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, absurdo e semelhante ser preso duas vezes. Nossas leis estão péssimas. E nós, cidadãos de bem, que pagamos o pato. Zé, precisamos votar melhor. Vamos botar uns caras lá que querem mexer com isso, porque bancada da bala, bancada do água, os caras não estão nem aí com isso aí, viu? Estão nem aí com isso. Então, a prioridade é essa. Mais mensagem? Tem mais mensagem, ô produção? Vitor, tô assistindo Nicolini e Ilhabela, com bastante informação e credibilidade. Curtindo as férias. Ô, Vitão, aproveita, hein? Aproveita de férias, aproveita, Ilhabela é maravilhosa. Meu abraço, prefeito Onyucolute. Aproveita as férias aí, né, pra dizer de chuva aí, mas Ilhabela é bom com qualquer tempo. Coloca Campos do Jordão, que também é um baita de um destino pra tirar férias. Imagens ao vivo na tela do Brasil, gente, vale, tá aí, ó, com névoa em Campos do Jordão. A fériaca chegou, né? Essa noite já fez friozinha, essa próxima agora vai fazer mais ainda. O negócio é cobertor. Eu volto já, não sai daí. Vem aí, em São José dos Campos, sou Eto, na turnê 30 anos. Única apresentação no Vale do Paraíba, na Farmacom de Arena. Dia 16 de novembro, com abertura dos portões às 16 horas. Belo, com o Grupo Sou Eto e muitas outras atrações. Garanta já seu ingresso pelo site Bilheteria Digital ou nos pontos de venda. Dia 16 de novembro, na Farmacom de Arena. Sou Eto. Realização, 100 eventos. Patrocínio, Onda dos Cachos. A melhor loja no e low pool que seus cachos irão conhecer. Acesse Onda dos Cachos Oficial. Padaria Pampulha, um show de sabores todos os dias. Acesse Pampulha Oficial. Evinac, especialista em consórcios há mais de 45 anos. Vem realizar com a gente. Alô, consumidor! Alô, comerciante! O gigante Max Atacadista faz o maior Natal do Atacarejo pra sua casa e o seu negócio. É carro zero toda semana e preço baixo na loja inteira. Fraldinha, 36,97 o quilo. Cochinha da Asalara, 1,11,97. Maionese Remer, 930 gramas, 13,99. Leite ou letro, a partir de 4,39. Guaranita, cibal, 2 letros, 5,49. Brama, 269 ml, 2,59. Beba com moderação. O maior Natal do Atacarejo é aqui. Mariana, onde que você tá e de onde você vai fazer o programa? Tô em Passa 4, aqui na fábrica da Guaranita Cibal. E o que vai ter aí, meu amigo? Aqui no estúdio a gente tem muita música ao vivo. Às 10 horas da manhã, até amanhã na Band, a gente conta com você. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale. Olha, ainda dá tempo de você faturar os ingressos pro circo, o Header Circus com Natal na Brodo, hein? Quatro pares de ingressos, né? Cada voucher desse vale pra duas pessoas. Então vai mandando, hashtag circo pro nosso WhatsApp, 997-63-5060. Daqui a pouquinho, o sorteio no final do Brasil Urgente Vale. Olha, sorteio é ingresso pro setor bronze. Você vai poder faturar, pode retirar até o começo da semana que vem, até o dia 8 pra ir assistir o espetáculo que é bacana pra chuchu. Olha, daqui a pouquinho, 10 pra 7 da noite, tem o Luiz Eugênio Silva com o Band Cidade 2ª edição. Agora vou mostrar a segunda fase da Operação Efeito Dominó em Pindamonhangaba, cumprimento de mandados de prisão de suspeitos de envolvimento com o crime organizado. E olha o que encontrou, droga! Pessoas que estavam foragidas da primeira operação realizada pela DEIC de Taubaté no dia 7, foram encontrados agora. O homem foi preso com esse mundo de droga. Segundo a polícia, ele tem 33 anos e foi detido nessa nova ação. Com ele foram encontradas 427 porções de maconha, 158 porções de cocaína embaladas a vácuo. É, meu amigo! Se você quer só pó de café que vem a vácuo, até cocaína os caras vendem a vácuo hoje. Ainda de acordo com a Polícia Civil, esse modelo de embalagem é característica da venda feita por uma facção criminosa aqui de São Paulo. Você já sabe do que eu estou falando, né? A prisão em Pindam aconteceu no residencial Bem Viver. O registro policial disse que a investigação recebeu a informação de que um foragido estava num apartamento junto com o irmão, que tinha grande quantidade de droga no local. Chegou lá, o irmão pulou a janela, fugiu e o lerdo ficou para trás. Não, o homem foragido também não foi localizado. Esse fugiu. O lerdo que ficou para trás é o de 33 anos, ficou preso. Foi encontrado pela polícia com a droga, dançou, a casa caiu. Além das drogas, encontraram também um rádio usado pelos criminosos, inclusive para a troca de informações durante as ações policiais. Ficava na linha da polícia ali, ó. A operação efeito dominó segue para cumprimento de mandados de prisão, do crime organizado e para desarticular o tráfico de drogas em Pindamonhangaba. Parabéns à polícia. O trabalho não pode parar e tem que bater agido em cima desses traficantes. Vamos falar agora de um outro assunto importante, meu amigo. Minha amiga, presta atenção. Um assunto que traz um alto risco nas ruas e rodovias. Eu já falei aqui. Tem uma reportagem. A gente separou uma reportagem. Porque a equipe aqui é sensacional. Você vai viajar? Você gosta de escrever mensagem quando dirige? Isso pode causar um acidente. Tem causado muitos. E mesmo que dirigir sem estar, é o mesmo que dirigir, você está escrevendo aqui no celular, é melhor que você dirigir cego. É, parece loucura, né? Como eu vou dirigir sem enxergar nada? Tem gente que dirige. Dá uma olhada. A campanha australiana, mesmo dramatizada, é bem clara. Tirar os olhos da estrada para mexer no celular, mesmo por poucos instantes, pode ser fatal. O risco é tema de ações de autoridades de trânsito dos mais diferentes países. Aqui no Brasil, não é difícil encontrar cenas como essas. Não são dramatizadas, mas mostram a mesma situação. Nas estradas federais pelo Brasil, nesse ano, já foram 90 acidentes relacionados ao uso do celular pelo motorista, que resultaram em 107 feridos e três mortes. O motorista que distrai o telefone celular, ele não percebe o carro da frente parando e acontece a colisão traseira. Essa é a mais comum. Mas tem também atropelamento. O risco de morte aumenta, porque tem o agravante da velocidade. Usar o celular ao volante é infração gravíssima, com sete pontos na carteira. Radares em rodovias de São Paulo ajudam a identificar esses motoristas. Mas, para especialistas, é preciso uma mudança de comportamento dos condutores. Utilizar dispositivos do telefone como não perturbe ou modo foco, enquanto dirige, para não receber notificações. Porque essas notificações que deixam a pessoa tentada a pegar o telefone. Então, uma mudança de comportamento urgente. Recado dado. O Guilherme Ferraz está ao vivo com a gente aqui no Brasil, o Gente Vale. E está acompanhando a movimentação, principalmente da chegada de turistas no Litoral Norte. Feriado prolongado, 15 de novembro. O turista vai enfrentar chuva. O Guilhermão já botou a sua capinha cinza, sinônimo de que já está chovendo lá no Litoral. O movimento já é grande aí nas estradas. Como é que está a balsa? Muita gente é esperada aí no Litoral Norte, hein, Guilherme? Pois não? Boa noite, Nicolini. Boa noite para quem chegou há pouco aqui no Brasil Urgente Vale. Nicolini, agora a chuva apertou um pouquinho. Mas durante todo o dia, até que fez calor aqui, muita gente foi para a praia. Eu fiz um bate-volta aqui de Caraguatatuba para Ubatuba hoje. E muita gente na praia, muito trânsito, muita gente atravessando a pista para ir e voltar da praia, principalmente ali na Praia Grande, Maranduba. Então, o trânsito já é reflexo desse grande movimento. Aqui na rodovia Rio Santos, na região central de Caraguatatuba, o trânsito, como vocês podem ver, é bem intenso, mas segue fluindo tranquilamente. Pessoal, neste momento tem congestionamento na Dutra, entre os quilômetros 152 e 155, na altura de São José dos Campos, no sentido São Paulo, por obras na pista. Lá nesse local, a faixa da direita está interditada. Também no sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 104 e 109, em Itaubaté, pelo excesso de veículos. Já no outro sentido, no sentido ao Rio de Janeiro, também na Dutra, tem congestionamento do quilômetro 157 ao 163, em São José dos Campos, por obras na pista, com interdição da faixa direita. Pessoal, na rodovia Ayrton Senna, e também no corredor Ayrton Senna, que depois vai para Carvalho Pinto, no sentido da capital, tem lentidão entre os quilômetros 22 e 17, justamente pelo alto fluxo de veículos. Na rodovia Oswaldo Cruz, imagina como é que está a situação lá nesse momento, Nicolene, pessoal, descendo de Itaubaté para Ubatuba. Tem congestionamento nos dois sentidos, principalmente na altura do quilômetro 93, lógico, pelo excesso de veículos. Na rodovia dos Tamoios, agora é duplicada, né, Nicolene? O trânsito segue mais tranquilo, só tem ali uma atenção no trecho de Planalto, em alguns trechos que têm obras. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, o pessoal que está curtindo, subindo a serra para curtir o feriado, tem congestionamento no quilômetro 26, em ambos os sentidos, também pelo excesso de veículos, e o tempo e a visibilidade ali na rodovia estão bons, apesar de estar nublado. A travessia de Balsas, Nicolene, já começou a aumentar o tempo no sentido de Ilha Bela, pessoal que vai curtir o feriado prolongado no arquipélago, já enfrenta um tempo de espera de uma hora, e no sentido de quem volta para São Sebastião, quem volta para o continente, de apenas 30 minutos. A operação é realizada nesse momento com sete embarcações. Pessoal, segundo as concessionárias que administram as rodovias da nossa região, neste feriado são esperados 1 milhão 805 mil veículos pelas estradas que cortam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Haja paciência e atenção aos motoristas por conta da chuva e do congestionamento. Nicolene, volto com você. Nós vamos acompanhar todo esse movimento durante todo o feriado. Obrigado, Guilherme Ferraz. Excelente noite para você no litoral. Já à noite também em Aparecida, a capital mariana do Brasil. Mas a Basílica está iluminada. Já está chovendo lá no litoral e em Aparecida ainda não chegou. Vou para um rápido intervalinho e volto já com os sorteios, hein, dos quatro vouchers. Não sai daí, rapidinho. A semana toda a gente está com você. É isso aí, pode deixar que a sua dose diária de humor está garantida. Hoje, 10 e 15 da noite. Perrengue do dia! A Black Pharma na Conde está imbatível. Venha economizar. Água micelar cicatricor 200 ml de R$ 28,99 por R$ 22,90. Repelente On Loção Kit 120 ml por R$ 16,25. Fórmula Insur Banana 400 gramas de R$ 104,99 por R$ 89,29. Kit diagnóstico glicemia com care com bateria de R$ 76,49 por R$ 68,90. Tiras reagentes AcoCheck Active com 50 unidades por R$ 99,99. Farmaconde. Família cuida de família. Sucesso absoluto no Vale. Reder Circus apresenta Natal Broadway. Uma super produção musical para toda a família. Estrelado pelo querido Papai Noel. E com a participação especial do eterno trapalhão Deté Santana. Viva a magia natalina em um espetáculo que une o melhor do circo e a Broadway. Vendas em uhru.com ou na bilheteria do circo. A verdadeira celebração natalina com renas, clássicos da Broadway e muita neve. Curtíssima temporada em São José dos Campos. Em frente ao Vitão Vivali. Vem! Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Dontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Você está na TV Bande Vale, está na melhor companhia. Obrigado a você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando no portal BandeVale.com. E você nas 39 cidades do Vale da Serra e do Litoral. Já já tem o Luiz Eugênio Silva com o Bande Cidade 2ª edição. E às 7h20 tem o Jornal da Bande. Agora eu queria a sua atenção, você que participou, que mandou o hashtag circo para o nosso WhatsApp. É hora da gente fazer o sorteio dos quatro vouchers. Cada um vale um par de ingressos para o espetáculo Natal da Broadway no Heather Circus. Vamos para o primeiro sorteio. Tela cheia, meu querido Gonzaga. Vamos ver quem vai faturar. A Natália. Parabéns, Natália. Mandou o hashtag circo e vai assistir o Natal na Broadway. Mais um. Segundo voucher. Segundo par de ingressos. Setor bronze tem até oito de dezembro para ver o espetáculo. O marinheiro Alvinho. Ô marinheiro, ô marinheiro, ô marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a nadar, marinheiro só. Parabéns. Faturou, vai assistir também o Natal na Broadway. Terceiro voucher na tela do Brasil Urgente Vale. Vamos nessa. Vamos nessa. Valkyria. Parabéns, Valkyria. Também vai assistir aí. Levou o voucher que vale um par de ingressos. O último é o último. O último dos moicanos. Já diziam que os últimos serão os primeiros. Ingrasso do Heather Circus na tela. O José Antônio. Ô José Antônio, parabéns, hein? Parabéns aos quatro ganhadores. A nossa produção vai entrar em contato pelo WhatsApp. Já manda um salve aí no Zap nosso. Tá bom? E aí vai explicar como é que vocês vão fazer pra poder retirar os ingressos. E, claro, ir assistir o Natal na Broadway. Que é sensacional. Até o dia 8 de dezembro aqui em São José dos Campos. A notícia não para. Mais prisão por tráfico de drogas na região. Taubaté na tela do Brasil. O gente vai ali. É, olha o bagulho aí, ó. Tava lá na chácara São Silvestre. Em Taubaté. O homem foi preso com quase 200 papelotes. Ou porções de maconha e outros três tijolos da droga. É, tá vendo os tijolões ali, ó. De preto em cima do capu da viatura da polícia. É, meu amigo. Segundo a PM. A equipe tava lá, fazendo ronda na região de São Silvestre ontem à noite. Quando avistou o caboclo com um jeitão de Ipanema. Aquele jeito que ele não quer nada. Tá legal. Mas quando ele percebeu a viatura, resolveu correr pra dentro de uma casa. Ah, Zé Mané. Aí foi detido. Com ele, duas porções de maconha. Dez reais no bolso. Aí a polícia chamou pra conversar. Conversa vai, conversa vem. Vistoria no imóvel. E aí localizaram quase 200 porções da droga. Ele declarou ter mais droga num apartamento que fica no bairro do Secap. Polícia foi pra lá. E lá no Secap achou os três tijolos de maconha que ele entregou. Ah, dedo duro. Ficou preso. Ficou preso pé de China. Um a menos pra vender droga na sociedade. Parabéns a PM de Itaubaté. 997-63-50-60... O povo aí, Gonzaga. Vai, Gonzaguinha. Maria Alice de Jacareí. Boa tarde, Nicolini. Assisto todas as tardes o Brasil Urgente Vale. Tá muito bom. Esse horário tá mais longo. Parabéns. Olha, a gente quase se mata de trabalhar aqui, viu, Maria Alice. Mas é tudo pra informar vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. O Joel, que não é o da Atena. Boa noite. Bom estar acompanhando as notícias da Band. Obrigado, Joelzão. Continua com a gente aí. Elias de Cruzeiro. Boa noite, Nicolini. Equipe do Brasil Urgente Vale. Parabéns à Polícia Ambiental. Combate à pesca, espécie de peixes em extinção. Polícia Ambiental. Falta gente, mas o que tem trabalha pra chuchu, viu, Elias. Obrigado pela audiência. O Antônio, Nicolini, assisto todos os dias o seu programa. Parabéns pelo noticiário. Obrigado, Antônio. Continua com a gente. E Landi, parabéns pelo programa, Nicolini. Assisto todos os dias. Adoro. Bom feriado pra vocês. Pra todos nós, Landi. Aproveita e descansa. Eduardo de Taubaté. Boa noite, Nicolini. Ótimo programa. Tudo de bom. Obrigado, Eduardão. Continua com a gente. Mais gente ligada na gente. Carlos Alberto. Que não é o de Nóbrega, mas é de Lorena. Carlos, obrigado pela audiência. Boa noite, Nicolini. Estamos juntos curtindo esse jornal. Boa, Carlão. Bom feriado pra você aí da Proclamação da República. Érica Patrícia. Jornal é muito bom. Abuso de álcool. Tá demais mesmo. Diz a Érica. Triste, né, Érica? O que eu falo, todo mundo conhece alguém que sofre com o alcoolismo e é preciso dar oportunidade pra essas pessoas saírem dessa. Obrigado pela audiência. A Valquíria de São José dos Campos. Boa noite, Nicolini. Seu programa tá cada dia melhor. Parabéns. Caraguá tá nublado e acho que vem chuva. Isso quer dizer que a Valquíria já tá na praia pra curtir o feriado. Aproveita, Valquíria. Tempo esgotado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí o Bande Cidade 2ª edição com ele. Luiz Eugênio Silva, preparadíssimo, com muita notícia pra vocês de casa. A gente volta amanhã às 5h30. Bom jornal, Luiz Eugênio. Bom jornal, Luiz Eugênio.